Conheça mais sobre as origens de Drax dos Guardiões da Galáxia nos quadrinhos. Mas meu movimento é tão lento que é imperceptível. Antes de ser Drax o distribuidor, ele era apenas Arthur Douglas. Sim, Drax é meio humano. Arthur era casado com a jovem Yvette, sendo que os dois tiveram uma filha chamada Heather. Um dia, durante uma viagem pelo deserto de Mojane, em direção a Los Angeles, eles avistaram uma nave alienígena cruzando os céus. Infelizmente, quem estava dentro dessa nave era Thanos, que saiu rapidamente para destruir o automóvel de Arthur com toda a sua família dentro. O personagem Mentor, que estava vigiando as atividades de Thanos junto do planeta Terra, descobriu que a pequena Heather tinha sobrevivido ao ataque, decidindo levá-la para o planeta Titã. Mas Mentor pensava ainda que Thanos era extremamente perigoso, e juntamente com o personagem Cronos, decidiu criar algo que poderia parar Thanos. Um ser que possuísse uma força destruidora. Ambos retiraram a consciência de Arthur Douglas do seu corpo e a colocaram no corpo de um super-humano. Apesar disso, todas as memórias da vida anterior de Arthur foram apagadas e substituídas por um ódio gigante pelo vilão Thanos. Apesar de ter sido criado como um arqui-inimigo de Thanos, isso teve de ser alterado. Drax nunca conseguiu acompanhar a popularidade crescente de Thanos, e a Marvel decidiu então arranjar novos inimigos para ele. Adam Warlock e até a Capitã Marvel acabaram se tornando rivais de Drax, e eventualmente ambos conseguiram derrotar o personagem. Só depois de alguns anos é que o Senhor das Estrelas convidou Drax a ocupar um lugar no time dos Guardiões da Galáxia, juntamente com Pila Well, Adam Warlock, Oct Haccoon e Gamora.